Olá meninas e meninos tão bem que assiste aqui o canal tudo bem com vocês meus amores bom o vídeo de hoje é 10 coisas que todo mundo faz e se você falar que não faz você vai tá mentindo tá porque alguma dessas coisas vocês faz tá então eu mostrei pra vocês em vídeos de seninha tá eu espero muito que vocês gostem desse vídeo se já gostou do vídeo já deixa o seu like seu like é muito importante aqui pro canal já se inscreve aqui também que já estamos chegando a 300 inscritos se inscreve aqui e não se esqueça de ativar o sininho para o youtube avisar quando tem vídeo novo lá no canal e de me seguir em todas as redes sociais que está aqui no blog de formação bom então se você tá curioso para saber o que que você faz que eu mostrei nesse vídeo é só continuar assistindo vídeo vem comigo é é é é é é é é e é é é Música 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 Ô mãe, você me ajuda a minha piseira? Eu não to achando, viu? Aquelas coisas amiguinhas Cadê ela? Acho que eu perdi ela. É um lugar. Não está aqui. E agora? Cadê a pulseira? Olha o que eu achei! Achei, mãe! Oi, amiga! Tudo bem? Tudo bem. Não, eu te liguei para saber se você quer sair hoje comigo. É, se você quer um parque, um shopping, não sei. Um shopping? Ah, tá bom. Que horas? Às 7? Tá. Lá você encontra no shopping, tá bom? Tá. Beijo, tchau. Será que nem bebê? Acho que não. Tchau. 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 Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo, tá? Eu fiz com muito carinho pra vocês E é isso, um beijo Minha igreja, até o próximo vídeo, tchau